Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje eu vou mostrar pra vocês preços de produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então vem comigo! Então é isso aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o preço de alguns produtos brasileiros que a gente não consegue viver sem. Depois que a gente mora aqui nos Estados Unidos a gente sente falta de vários produtos e eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos do que que vende aqui em Orlando, né? Porque eu sei que em outros lugares dos Estados Unidos isso pode mudar também com valores porque no caso são produtos importados. Época de fim de ano não pode faltar panetone, né? Esse aqui ó, de 500 gramas tá custando R$4,95. Arroz tio João R$2,50. Café Melita R$4,95, também a embalagem de 500 gramas. Aqui na Flórida tem vários mercados brasileiros, então a gente encontra realmente tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente sente falta, né? Batata palha tem a extra fina e a normal e duas estão saindo por R$5. Fardo de Guaraná Antártica tá custando R$8,95. Lembrando que a maioria das pessoas que compra esse tipo de produto é que tá com saudade de comida brasileira, né? Então que mora aqui e automaticamente recebe em dólar. Então a gente não pode converter, tá gente? Você vai receber em dólar, vai gastar em dólar. Então é R$8,95 dinheiros, como eu costumo falar. Não podia deixar de mostrar o pão francês, né? Cada um chama de um jeito. Aqui tá R$0,35 cada unidade. Acabou de sair, ó. Tá fresquinho. Torrada Balduco tá custando R$1,75. Mas é legal a gente falar que os produtos que vende também no Walmart, como por exemplo o Guaraná, lá vai ser um pouquinho mais barato. Torrada da Balduco tem na Target, então também acaba sendo um pouquinho mais barato nesses mercados grandes. Aqui eu tô num mercadinho brasileiro mesmo. Aí o preço costuma ser um pouquinho mais caro, mas tem tudo, né? Aqui, ó, Balduco. R$1,50 essas bolachinhas. Tem vários tipos. Olha a variedade, gente. Tem de todos os sabores. Requeijão. Aqui tá com uma promoção bem legal, ó. 2 por 5 dólares ou cada um R$3,45. Tá valendo a pena levar dois, né? Tem até pudim aqui, ó. R$20, não, né? R$20, R$19,90. Empadão também. E tem esse empadão grandão aqui. E uma curiosidade é que em mercados brasileiros que costuma vender o Milka, muitos brasileiros que vêm pra cá até a turismo querem comprar, acham que encontram no Walmart, mas não tem. Aqui é o lugar mais comum. Você encontra normalmente por R$1,99. Aqui tá R$2,95, mas a partir de R$1,99 você já encontra aqui em Orlando. E em mercado brasileiro você encontra o leite ninho tradicional, porque no Walmart é unido. Eu particularmente acho que não tem muita diferença, mas se você quiser o igualzinho que vende no Brasil, tem aqui, ó. R$6,95. E claro, né? Leite condensado, creme de leite, tem tudinho aqui. Tudei de mercado. Vim pro Walmart, olha aqui o que eu falei pra vocês. O fardo de Guaraná aqui tá R$6,48. Então é mais barato o que tem no Walmart, o que tem na Target. E o Guaraná 2 litros, R$1,98. E muita gente não sabe, mas até no Walmart você encontra feijão, gente. Vários tipos, tá? Olha só a variedade. Eu vou mostrar o feijão preto, que é o mais tradicional. R$1,28, essa embalagem de uma libra, que tem mais ou menos meio quilo. Aí a de um quilo é essa aqui, ó, R$2,50. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos preços? Eu fui no Walmart que eu queria mostrar pra vocês o preço da picanha. Mas infelizmente, quando eu cheguei lá, ela já tinha acabado. Mas só pra vocês terem uma noção, a picanha tá custando R$6,50 a libra, que é mais ou menos meio quilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala aqui o que você achou dos preços, o que você mais vai sentir falta quando você já estiver morando aqui nos Estados Unidos. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!